O que seria simpático, né? Clipe manda se aproveitando. Ele ia falar, formigueiro MC, o que é isso? O que é isso? Obrigado, pessoal, pela presença. Os seus novos mods. Dez. Ministro, né? Vai ser maravilhoso, é a nova season do formigueiro, mano. E aí, meu amor, são 10h44, né? Muito obrigado pela presença.